Fala aí pessoal, beleza? Aqui Ivan do canal Opinião Investimentos, hoje é dia de falar sobre o XPLG, base aqui em relatório gerencial de novembro de 2022, um fundo aqui de logística, área logística industrial, desde junho de 2018, nós temos aí um bom histórico do fundo, vacância, no portfólio, no preço, vamos dar uma olhada aqui, comentários do gestor, o que importa aqui entre as saídas e vindas de locatários, isso não é cada contrato, cada contrato que a gente vê, se a gente for dar uma olhada em todos os contratos, acontece, a gente fica doido, cada vez mais os fundos imobiliários, todos eles estão crescendo, 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 mas o que interessa aqui, com essa nova localização, a vacância física em dezembro reduzirá de 7.6 para 6.8, a menor vacância desde junho de 2021, tá bom, 6.8 vacância, XPLG, os imóveis bem localizados, a gente vai ver, acho bastante favorável, acho bastante legal, pegando aqui o gráfico dos últimos 5 anos, né, chegou a bater R$88,00 aqui, em R$86,00 em novembro do ano passado, no caso agora, em dezembro de 2022, sendo negociado a R$97,00, mais próxima da mínima em 52 semanas do que da máxima, lembrando aqui, XPLG, antigão, vai dar problema, traz dor de cabeça para o cotista, quanto mais barato você comprar, melhor mantendo seus fundamentos, mantendo a vacância sempre sendo diminuída, acho bastante positivo, um PVP de 0.85, já fiz um vídeo anterior a esse, também sobre o HGRU, PVP não é métrica absoluta, mas, se você pega um fundo que faz uma gestão ativa boa, um fundo que está sempre reduzindo a vacância, conseguindo reduzir a vacância, consegue repassar os aluguéis, pelo momento macroeconômico do mundo, do Brasil, notícias ruins, novo governante, a volatilidade aumenta tanto que faz com que o PVP caia, que as pessoas vendam, o fundo imobiliário coloca aí na renda fixa, coloca aí na Selic, porque pagando o yield de 8.55, o yield é ótimo, lembrando que isso que é renda, fundo imobiliário é renda, se você quiser vender tudo e botar lá no Tesouro Selic, beleza, depois não fica chorando aí, depois quando tiver, na hora de se aposentar, quando tiver renda, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, estou todo dia botando vídeos aí, estou traduindo shorts também, voltando lá, vamos dar uma olhada de preço, dividend yield, dividend yield, na verdade dividend pago, pegado aí de janeiro, para cá, 64 centavos, 76, 70, 74, aumentando aí o patamar de dividendos, fundo, o que acontece? Foi diminuindo a cota e o patamar de dividendos, essa é que é a grande sacada. O interessante é que a distribuição por cota, não manteve que o 74, 72, 74, o resultado foi 62 centavos, mas tem meses que você tem um resultado maior do que a distribuição, o resultado é tudo que entra, a distribuição é o pagamento, aquilo que vai para o teu bolso, nem sempre, muitas vezes, o ideal é que a distribuição, o que vai para o teu bolso, seja menor que o resultado, para você ter uma gordura, para você ter uma reserva para casos, em que o resultado seja menor do que o dos meses anteriores, mas a distribuição, aquilo que for para o teu bolso, continue, legal, continue é a mesma coisa, 70% de contratos atípicos, maravilha, muito bom, locatários, que via varejo, Leroy, GPA, Moble, BW2, B2W, Renner, e 34% são os outros dela, diversificação comércio varejista, nem poderia ser, GPM, IPCA, vencimento dos contratos, 2023, olha a previsibilidade de caixa aí, por isso tem muito fundo de fundo pegando os PLG, porque 8% apenas de vencimento em 2004, 91% será a partir de 2025, para 2024, a pessoa já começa a negociar, tal, início de 2025, para a coisa, a pessoa ficar e manter e repassar os alugues, revisional, revisional também, 14% passa a ser em 2024, maravilha, muito bom, a vacância física diminuindo, aqui ainda está 7.9% mais em dezembro, que vai ser menor, dá uma olhada aqui, diversificação geográfica, boa, claro, maior parte em São Paulo, 14% por 15% do Rio de Janeiro, mas tem uma merrequinha em Santa Catarina, uma merrequinha em Rio de Janeiro, de repente pode vender, não tem problema concentrar um pouco mais São Paulo, 21% em Pernambuco, interessante isso aqui também, Pernambuco, vamos dar uma olhada aqui, o Cajamar, vamos dar uma olhada, participação, a maior deles aqui é quase todos eles têm uma participação de 100%, temos aqui 15, um total de 15 imóveis, na extrema, Minas Gerais, sendo distribuição de Ribeirão Preto, Unilever, Cabo de São de Agostinho, Panasonic, Itapeva, Minas Gerais, parte aqui em São Paulo, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Santana de Parnaíba, São Paulo, São José, Santa Catarina, sendo distribuição via varejo, Rio Grande do Sul, mas tem a área construída, participação, pé direito, quanto maior o pé direito é melhor, mais próximo do AAA ele é, quanto maior for o pé direito, quanto maior o piso também, a qualidade do, não são ali, o AAA que nem fala, aqui também tem o certificação LEED, esse aqui tem esse verdinho aqui, deve ser o green, né, alguma coisa ambientalmente correta, que mais, assim, piso, 5 toneladas de espumento quadrado, 4 toneladas de espumento quadrado, que não é, quanto maior, o de 6 toneladas de espumento quadrado é sempre melhor do que de 5, evidentemente, quanto maior o pé direito for, né, o de 11, 12 é melhor do que 11, tem uma qualidade, quanto maior o pé direito, maior quantidade de tonelada ali por metro quadrado que aguenta, é melhor trazer uma diversificação, pode alguém, uma indústria mais pesada ir lá e alugar, mas de qualquer maneira, considero bastante diversificado os PLG, dando uma olhada aqui no fundamento, como falei, tem o retrospecto, não é, de 2018, né, vou dar uma olhada, patrimônio líquido versus valor de mercado, valor de mercado é a linhazinha verde, a piscininha azul é o patrimônio líquido, o patrimônio líquido vai aumentar um longo tempo, desde agosto de 2021, o SPLG, ele é negociado abaixo do valor patrimonial, se você pegar tudo e comprar na bolsa, seria mais barato que você vendesse todos os imóveis, em tese, como falei no vídeo do HGRU, essas avaliações são ali um parâmetro, mas o HGRU, por exemplo, que pode acontecer com o SPLG também, na hora que for vender um imóvel, for fazer uma reciclagem, normalmente eles conseguem vender acima do valor do laudo, patrimônio do laudo, de avaliação, portanto, mas de qualquer maneira, eu acho positivo, dando o PVP abaixo de 1, se estivesse acima de 1, não custaria caro, mas estando abaixo de 1, eu considero sim que esteja barato, e o Dividend Yield, desde outubro, novembro aqui de 2020, o Dividend Yield, ele vem aumentando, é isso que eu falei, se você pegar, por exemplo, desde outubro de 2020, a cota do SPLG, ele vem diminuindo, por isso que o SPLG está barato, porque nesses níveis, para um fundo que chegou a 135, para um fundo que chegou a ser negociado a 152, você comprou a 152, seu preço médio, você está meio machucado aí no patrimônio, mas, se você veio comprando, você abaixou o seu preço médio de maneira inteligente, você foi aumentando o seu Dividend Yield, o seu Yield on cost, o seu Yield pessoal, por isso que o Tabará está nos mesmos níveis ali, 2018, níveis de preço, então, considero ir pagando um bom dividendo, considero sim que o SPLG está barato, como a questão é, o dividendo é dividendo pago sob o valor da cota, o dividendo aumentou, o valor da cota diminuiu, por isso que o Dividend Yield meio que deu uma explodida, beleza, pessoal? Você já deve estar vendo aqui na tela final, os últimos dois vídeos que eu fiz sobre SPLG, eu espero ver você, portanto, no próximo vídeo.